Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é quinta-feira, 28 de março. A igreja inicia solenemente o tríduo pascal. Faz memória da ceia do Senhor, também o dia da instituição, da Eucaristia e do sacerdócio. Fazer memória não apenas é uma mera recordação, mas é a atualização no tempo e no espaço deste evento, que nos faz tocar, mesmo aqui, a eternidade. Na Santa Ceia, ao mesmo tempo que na Eucaristia, Cristo institui o sacerdócio ministerial. Mediante este poderá se perpetuar seu sacramento. Ele nos dá o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, nos diz no Evangelho de São João. Antes, o amor fundamentava-se na recompensa esperada em troca ou no cumprimento de uma mera norma imposta. Agora, o amor cristão fundamenta-se em Cristo, na sua pessoa. Ele é quem nos ama. Nos ama até dar a vida. Essa tem que ser a medida do amor do discípulo. E esse tem que ser o sinal, a característica do reconhecimento cristão. Também contemplamos o lava-pés. Na atitude de servo, Jesus lava os pés dos apóstolos. E lhes recomenda que o façam mesmo, uns aos outros. Há algo mais que uma lição de humildade nesse gesto do Mestre. É como uma antecipação, como um símbolo da paixão. Também um símbolo da humilhação total que sofrerá para salvar todos os homens. Por isso, hoje, ao contemplarmos esse mistério tão grande e maravilhoso, nos coloquemos junto com o Senhor, que está para ser entregue, que se entrega por nós, para viver a sua paixão. Assim seja. Amém. Estendei, Senhor, sob vossos céus a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conseguir o que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.